Boa noite, Casa do Caminho. Boa noite a todos que estão também nos assistindo online e quando estiverem também. Bom dia, boa tarde, não importa em que momento você esteja conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo também a esse momento da nossa reflexão sobre o Evangelho. A gente, parece que esse tema, esse capítulo, tem me acompanhado por quase todo ano. É curioso, quando eu vou checar o tema das palestras, em algumas palestras que eu faço por aí, em outras instituições também, o tema parece que é muito semelhante. Deve ser porque eu estou precisando ouvir muito falar sobre isso, porque o meu ouvido é o mais próximo. Então, certamente, deve ser alguma mensagem que é passada pela espiritualidade para mim. Mas esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo traz, na abertura, duas parábolas, dois ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos fazer muito rapidamente cada uma dessas paradas para poder fazer uma reflexão aprofundada do que Kardec quis fazer com aquela curadoria do conteúdo. É muito claro para todo mundo que nós vivemos em uma sociedade de aparência, que parecer é mais importante do que ser. Se você vai hoje a um restaurante ou vai a algum lugar, as experiências parecem que contam mais do que a coisa propriamente dita. não importa se uma comida é muito gostosa, desde que ela seja instagramável. Outro dia eu estava em um restaurante e fui, estava lá com a minha esposa, quando nós nos preparamos para... Eu estava com muita fome, quando eu coloquei o garfo e a faca, ela falou, espera aí, deixa eu bater uma foto antes. Não come agora. E eu fiquei extremamente frustrado, quase que eu perdi a fome. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês também. Outro dia também eu fui em uma exposição e a exposição de alguma coisa que eu gostava bastante, e chegando lá eu vi que o ambiente estava muito mais preparado para que as pessoas batessem fotos do que para contar a história sobre aquela exposição. Então, é muito claro para todo mundo, e não precisa nem ir nas redes sociais, para compreender que nós vivemos uma sociedade que dá um peso maior ao parecer do que ao ser. Nós estamos viciados em filtros nas redes sociais. De forma que, quando olhamos as fotos das pessoas, ou conhecemos primeiro as pessoas por fotos, ou por WhatsApp, ou por uma rede social, e depois encontramos a pessoa, muitas vezes nós encontramos com outra pessoa. E eu não estou falando aqui de avatar, eu estou falando aqui de filtros das redes sociais. Outro dia eu fiquei extremamente frustrado, porque uma pessoa pegou o meu livro, olhou, olhou, e fez, é você mesmo, é? Eu falei, mas não tem filtro aí? Eu fiquei assim, curioso, porque a pessoa me achou tão diferente lá na foto do livro, e, pessoalmente, é tanto que eu peguei minha filha de um ano e três meses, agora quatro meses, e mostrei para ela, filha, quem é essa aqui? Ela falou, papai. Aí eu falei, então, eu estou absolvido. O cabelo está menor, o cabelo está mudado. A verdade é que não existem filtros para a alma. Não importa se os sorrisos das redes sociais, ou das exposições digitais que nós fazemos, disfarçam uma tristeza que não é aparente, ou trazem uma felicidade que é aparente, o filtro para a alma não existe. Não existe na espiritualidade, e bem pouco nós conseguimos fazer isso aqui no mundo real. E por uma série de razões, e essas razões são apontadas pelo Cristo há mais de dois mil anos, e isso mostra o quanto o Evangelho, apesar de ser uma mensagem tão antiga, não parece ser uma mensagem velha. É uma mensagem nova que visita o nosso cotidiano, como vai visitar agora, quando nós vamos conectar esse mundo de aparência, esse mundo dos filtros da alma, esse mundo dos sorrisos aparentes, com o não saiba a vossa mão esquerda, o que faz a vossa mão direita, que é o que fala a primeira parábola que aqui está. Não sei se eu pego o Novo Testamento do Haroldo, ou se eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou pegar o que não está caindo. Bom, é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa mensagem fala em fazer o bem sem ostentação, como está o título aqui no quadro, e Jesus diz o seguinte, segundo Mateus, no seu capítulo 6, versículo 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo a vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Eu sei que, às vezes, quando a gente vai lendo o Evangelho, algum trecho, outra pessoa vai lendo para a gente, a gente perde um pouco de concentração, perde um pouco de conexão, e essa é exatamente a nossa missão aqui, que é explicar o que vem acontecendo nessa parábola. Por que Jesus, nesse trecho do Evangelho, ele fala para que nós não ostentemos o bem, para que nós não tornemos exposto àquele bem que a gente está fazendo? Qual é o objetivo daquela parábola quando ela nos aponta essa questão? Quem se expôs fazendo aquele bem ou fazendo a justiça, como dizem algumas traduções, já teve o seu pagamento, porque o pagamento é ser visto. Se a pessoa já foi pega e já está sendo bem vista ou está sendo parabenizada por conta desse bem que ela fez, já está tudo certo com ela. Não há nenhum mérito ali, a não ser o mérito de ser visto e o mérito de ser reconhecido por tal. Em outras palavras, é o filtro da alma. É a tentativa de aparentar uma bondade que você ainda não tem. É a tentativa de mostrar para o mundo que você é generoso sem que aquela generosidade ainda seja uma força moral dentro do seu coração. Esse tipo de justiça ou caridade que é provocada pela aparência não transforma o ser humano, não provoca uma revolução moral. Muito pelo contrário. Acontece de algumas vezes nós estarmos engajados em algumas atividades assistenciais, por exemplo, ou fazendo a justiça, porque essa esmola, para algumas traduções do Evangelho, eles colocam essa palavra esmola como justiça. Alguns colocam como outras traduções, como a caridade ou uma benfeitoria, mas, a grosso modo, é a justiça. E, quando o seu coração não acredita que você faz justiça quando você divide, você partilha o pão ou partilha algum tipo de benfeitoria que você é capaz de fazer, você não desenvolveu ou ainda não se conectou com a bondade que você pode fazer por meio das suas obras. Não é uma revolução moral, não é uma reforma íntima. Muito pelo contrário. O que pode acontecer é provocar um vazio imenso no coração, porque o mundo de aparência se dilui muito fácil. O mundo de aparência é líquido. O mundo de aparência é fluido. O mundo de aparência não é consistente para que nós possamos causar a nossa transformação. Isso acontece via de regra porque nós confundimos o papel da religiosidade. Eu já falei isso aqui no mês passado, mas a nossa religiosidade segue uma lógica que não é uma lógica tão, digamos, alinhada com o conceito da doutrina espírita e não é uma lógica que faça sentido sequer para a existência e para os atributos da divindade. Nós acreditamos que, por meio de obrigações que nós cumprimos, que pode ser a caridade, que pode ser a esmola, que pode ser a justiça, não importa como a gente chame, mas algum tipo de benevolência ou de generosidade que é exposta, nós acreditamos que, por meio disso, nós obteremos a graça de Deus. Nós obteremos a simpatia do Criador. Nós obteremos algum tipo de recompensa por estarmos fazendo aquela obrigação ou cumprindo a lei. O que a lei fala para nós? Esquecemos a Torá e vamos relembrar quando os fariseus provocam Jesus perguntando a ele qual era a primeira lei. e ele fala amar a Deus sobre todas as coisas. E tem uma segunda que é tão importante quanto essa, que é amar o próximo como a si mesmo. Nós temos muita dificuldade de amar a Deus, porque o nosso amor, o nosso afeto, a nossa conexão com Deus, muitas vezes parece que é muito fluida também. Depende muito do tipo de generosidade ou de graça ou de recompensas que nós estamos recebendo, porque acreditamos que somos merecedores dessas recompensas. Então, de alguma forma, não porque algumas vezes a nossa fé é desafiada, mas a nossa conexão com Deus é desafiada pelos tempos felizes e pelos tempos infelizes também. Muita gente diz que quando nós estamos sofrendo, nós deixamos de acreditar que nós somos agraciados por Deus. Mas nem sempre isso acontece dessa forma. Muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, passando por alguma penúria, nós nos conectamos mais ainda com o Criador tentando obter a sua graça. O que acontece é que, muitas vezes, quando está tudo bem, quando a vida está boa, quando o amor, o coração está bem, estão sendo amados, correspondidos, trabalhando num emprego que é bacana, vivendo experiências interessantes que, muitas vezes, o dinheiro proporciona, ou porque os amigos, os bons amigos e boas relações proporcionam, nós esquecemos de Deus também. Igual a um adolescente que começa a namorar e entra numa relação profunda com outro adolescente e esquece da família. isso acontece conosco também. Nem sempre esquecemos de Deus só quando estamos sofrendo, duvidando da providência divina. O problema é que nós temos dificuldade de seguir essa lei. Temos dificuldade de encontrar respostas que não sejam respostas de dádivas para a nossa vida, como se não compreendêssemos a lei de ação e reação. E aí, não cumprindo a lei, porque temos dificuldade de amar, principalmente aquelas pessoas que a gente encontra na vida, que provocam aquele lado da gente que não é o melhor lado que cada um de nós temos. Nós temos dificuldade de amar, como Jesus nos indicou que era a lei, daí nós partimos para o sacrifício. E aí transformamos a máxima do espiritismo, que é fora da caridade, não há salvação, acreditando que essa salvação, essa caridade, seja alguma forma de obter um tipo de graça e recompensa por meio de uma obrigação que foi cumprida ou por meio de um sacrifício. É a infantilização da nossa religiosidade. Que não é o que o espiritismo nos ensina com fora da caridade, não há salvação. Quando ele fala fora da caridade, não há salvação, é que ele fala que a caridade é a única forma de nós nos conectarmos com o outro, com o nosso irmão, fazendo a justiça que está aqui nesse mesmo, não parábola, mas nesse mesmo ensinamento do Cristo e compreendendo que nós fazemos parte de um todo. Ponto, fim da parte 1. Que, na verdade, eu quero me ater à parte 2 desse texto. Nós vamos realmente falar aqui sobre a cura do leproso, que é a segunda parte, que não é uma parábola, é um relato, segundo Mateus, da primeira cura que aparece no seu evangelho, mas como é uma cura que aparece também no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas em uma outra cronologia, nós não podemos afirmar de fato que foi a primeira cura que Jesus fez durante a sua jornada aqui na Terra. Então, nesse ponto é que nós vamos avançar e eu vou pedir licença aqui para ler novamente o trecho para relembrar, começando pelo evangelho de Mateus, que é o que está no evangelho segundo o Espiritismo. Bom, depois que desceu do monte, depois do sermão do monte, então, é o único lugar que coloca em ordem cronológica essa cura, muitas turbas, muita gente o seguiu, uma multidão o seguiu. E eis que um leproso, aproximando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me? E, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, seja purificado. E, imediatamente, a sua lepra foi purificada. e disse-lhe Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. Ok. Vamos lá agora no evangelho de Marcos. e Marcos fala, e vem a ele um leproso, rogando-lhe, ajoelhou-se em adoração. Não tem adoração, na adoração sou eu que estou falando de uma outra tradução. Mas, esse leproso, quando viu Jesus, ele caiu no chão em posição de adoração, em súplica, rosto no chão, deitado, fazendo aquela posição de reverência que nós conhecemos, dizendo-lhe, se quiseres, pode purificar-me? E, compadecido, com compaixão, estendendo a mão, tocou-lhe e lhe disse, quero, seja purificado. E, imediatamente, a lepra afastou-se dele e foi purificado. Depois de adverti-lo severamente, expulsou-o e disse, olha, não digas a ninguém da tua purificação, mas, apresenta a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. E, assim, se repete no evangelho de Lucas, também, narrando que ele estava em uma cidade e isso aconteceu. E, aí, novamente, aparece aqui no terceiro evangelho, rogando-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me? E ele tocou-lhe dizendo, eu quero que seja purificado. Vocês viram que eu dei ênfase aqui a algumas palavras. Vou ajeitar aqui, tá, gente? Eu ainda vou ler para vocês outras coisas. Algumas palavras. Existe uma frase aqui neste livro, que eu não posso falar o nome, que diz o seguinte, o bem que você faz tem que ser silencioso. A caridade pode gerar mais inveja e fofoca do que a maior besteira que você faz na vida. E, no comentário, fala o seguinte, os sábios recomendam que as nossas boas ações sejam discretas. Parece uma lição para nos proteger de nossa vaidade, mas o alcance é bem maior. Faça o bem em silêncio. O mal tem um sono leve e a preguiça é invejosa. bom, a gente vai conectar tudo agora. Porque a pergunta certa aqui não é porque ele falou não conte a ninguém. Parece que não faz muito sentido quando a gente pensa não conte a ninguém, mas vai lá e mostra para o sacerdote que você foi curado e ainda leva a oferta que Jesus prometeu, que Moisés ordenou o que fosse feito. Uma multidão estava acompanhando, porque ele estava descendo do monte e ele falou vai lá e não conta a ninguém. É tipo, eu estou aqui agora e falo não contem a ninguém que vocês estão aqui, mas está todo mundo me ouvindo. Parece não fazer sentido, mas a pergunta não é por que ele falou não conte a ninguém. A pergunta é por que ele mandou mostrar aos sacerdotes. E existem várias camadas que devem ser avaliadas aqui, além da humildade de Jesus, porque ele costumava fazer esse pedido toda vez que ele curava alguém. Se vocês olharem todas as curas ou em todos os milagres, em especial de cura porque era envolvido uma outra pessoa ali diretamente, ele pedia para que aquilo não fosse curado a ninguém. João, acredita em seu evangelho, deixa eu procurar a citação aqui onde é que está, é no João 6,15 que ele fazia isso para não ser coroado o rei. Mateus 12, em Mateus, no versículo 12, ele diz que ele fazia isso para que os outros, para cumprir a profecia de Isaías que dizia que ele não era vaidoso e ele não queria trazer nenhum mérito do poder de Deus, para ele. A verdade é que para os leprosos, a vida era muito complexa. A lepra, que hoje já não se fala nem mais assim, era qualquer doença que era muito estranha e era aparente. E segundo o Levítico, foi esse trecho que eu estava procurando aqui para ler para vocês, no livro Levítico, que fala da lei de Deus sobre isso, aquele que tocasse uma pessoa que estava impura, um leproso, também se tornava uma pessoa impura. Está no Levítico 13, 1 a 14. Então, será que o Cristo não estava submetido a essa lei também? Vocês viram que eu fiz uma ênfase do então tocou-lhe também. Eu dei uma ênfase de que Jesus tocou o leproso. Olha, na verdade, no Levítico, falava-se até que quando um leproso estava chegando em algum lugar, ele tinha que tocar um sino e ficar gritando impuro, impuro, para poder as pessoas se afastarem. Eles não podiam entrar nas sinagogas, eles não podiam fazer, ter nenhum tipo de contato com as pessoas. A vida deles não era nada fácil, mas tem uma particularidade que, estudando o Evangelho profundamente, nós não temos como deixar de notar. É que a cura de um leproso era uma cura classificada como messiânica. Não era qualquer pessoa que podia curar um leproso. Só o Messias seria capaz de fazer aquilo. Quando Jesus falou para o leproso não conta a ninguém, além da descrição, e ele sabia o que provocaria aquilo de curiosidade nas pessoas tentando entender como o leproso foi curado, ele também sabia que se chegasse aos sacerdotes antes de que ele tinha sido curado, os sacerdotes, sabendo que foi por Jesus, porque eles já ouviam falar do Cristo, eles renegariam aquela cura para poder não admitir o Messias, porque ele não era da linhagem de Levi, que era o que se esperava de um Messias ou de um sacerdote ou de um líder que vinha para libertar Israel. A complexidade do Cristo dizer não conta era para poder proteger também a sua tarefa messiânica para que no momento certo ela fosse revelada e fosse revelada pela constatação da cura do leproso e não apenas pelo ruído de que um leproso tinha sido curado. Existe uma complexidade maior nesse ensinamento de Jesus e ele não queria ser coroado rei, ele não queria esse mérito de ser chamado de Messias antes do tempo. ainda existia muita coisa para fazer e logo depois do sermão do monte a popularidade dele aumentou mais ainda. Então, talvez nós tenhamos algumas respostas sobre por que Jesus pediu para que ele fosse diretamente aos sacerdotes. Muita gente acredita que era para poder passar na cara dos sacerdotes de que ele tinha feito aquilo, os sacerdotes terem que, vocês vão ter que me engolir, ou vai lá e ostenta, parece um conflito ali na mensagem, mas não era bem isso. Mas uma coisa que não nos pode passar despercebido aqui nesse ensinamento é que Jesus tocou um impuro. se nós não podíamos nem conviver com eles e o Cristo também era submetido à lei, não como Cristo, mas como homem, como judeu, e ele tocou um impuro e nem por isso ele se transformou em um impuro. Não foi Jesus que se transformou em puro em tocar o leproso, foi o leproso que se purificou após Jesus tocar nele. E isso é uma grande lição porque nós o tempo todo nos preocupamos muito com a questão dos ambientes que nós frequentamos que devem sim ser selecionados mas não paramos para refletir que quando nós estamos conectados com Deus quando nós estamos puros de coração bem-aventurados os puros de coração como diz o sermão da montanha não importa a impureza que você toque porque ela que se purificará se você estiver em vigilância em oração em conexão renovando seus votos se conectando com Deus e com a espiritualidade superior ostentando e trazendo evocando toda a sua boa energia lembrando de Emmanuel no livro Pensamento e Vida quando ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte se tua mente estiver purificada e você estiver num ambiente que não é purificado provavelmente você vai deixar sementes de luz nesse ambiente é preciso que a gente reflita sobre a nossa capacidade de extrair a pureza de Deus a pureza da mensagem a pureza dessa conexão com o sagrado para almas impuras que nós ainda somos mas isso nós só vamos conseguir quando orarmos a Deus e lembrar que o leproso falou para ele se tu quiseres me cura e esses essa doença física exteriorizada no evangelho mostrada ali na história da cura do leproso pode plenamente ser as doenças da alma as nossas inconsistências imperfeições deficiências morais que nós sabemos que nós temos e nós podemos cair em adoração olharmos para o Cristo para Deus nos conectarmos com o melhor que existe da nossa religiosidade e pedir a Jesus me cura purifica a minha alma que a vontade é a grande governadora da nossa mente e do nosso espírito segundo Emmanuel a nossa mente é subdividida em cinco gabinetes o da memória da sabedoria da criatividade mas o gabinete que governa todos eles é o gabinete da vontade sabe qual é a boa notícia é que assim como Jesus respondeu para o leproso eu quero ele também vai dizer eu quero para a gente com a sua graça como o evangelho é bonito né e como ele pode com a sua mensagem talvez não criar filtros para a nossa aparência para a nossa alma mas criar uma pureza que pode nos proteger e eu tenho certeza que o mal não nos alcançará se nós estivermos conectados com o Cristo estivermos protegidos e cairmos em adoração purifica-me que Jesus abençoe a nossa vida que possamos voltar para casa em paz espero nos revermos em breve aqui na próxima quarta-feira retornem na próxima quarta provavelmente ah não vou estar aqui não vou estar aqui provavelmente eu estarei aqui para assistir junto com vocês geralmente é o Carlos depois de mim vai ser o Carlos? não né? vai ser você na próxima semana? não sei quem vai ser na próxima semana mas tenho certeza que vai ser maravilhoso que Jesus nos abençoe até breve a próxima Tchau.